O meu candidato, que apoiei nas eleições, perdeu a eleição presidencial. Deixemos as urnas de lado, voltemos nossos olhos para o povo brasileiro. Reforma tributária não será, na boca de ninguém, joguete político. Reforma tributária não é instrumento de barganha política. Reforma tributária não é batalha político-partidária. Reforma tributária não é pauta de governo. Reforma tributária é pauta de Estado. Reforma tributária é o futuro do nosso país. Reforma tributária é segurança jurídica. Renovo aqui, com a confiança que eu sei que tenho e deposito, renovo aqui o meu apelo aos amigos e amigas para que enfrentemos esse desafio de forma altiva, soberana, tecnicamente debatendo os pontos, procurando aperfeiçoá-los. A Câmara dos Deputados precisa e vai cumprir, eu tenho certeza, hoje, senhores líderes, senhoras líderes, senhores deputados, senhoras deputadas, presidentes de partidos, governadores presentes, prefeitos de capitais, todos os empresários, setores. A Câmara dos Deputados precisa e vai cumprir o seu papel histórico. Sairemos daqui com a cabeça erguida. Estou seguro e transmito isso a vocês, que vamos ter o reconhecimento da nação. Vamos escrever, todos nós, nossos nomes na história do Brasil e desse Parlamento. Vamos à vitória pelo Brasil e pelos brasileiros!